Vai pra você que acha que nunca vai ter, que nunca vai ser, que nunca terá, que nunca acontecerá na sua vida, que só acontece na vida do próximo. Esse vídeo vai pra você, mano. Preste atenção. Sabe qual que era a motivação minha e da minha mãe? Era ver o teto do próximo novo. É ver o teto do próximo construindo, tipo ali. Minha mãe sempre falava, filho, olha que legal, a vizinha tá construindo. Olha que legal, filho, a vizinha tá metendo macha. E eu, é mãe, que legal, né? A quebrada tá evoluindo. Pô, mais um que venceu, mais um que prosperou. O começo do sucesso é você sentir o sucesso do próximo. É você sentir feliz com o próximo conquistando, prosperando. É sentir feliz com o casamento do próximo, a amizade do próximo. Sentir feliz na conquista, no diploma, na vitória, na mudança do próximo. O começo de tudo aí é você profetizar e se sentir feliz com a mudança do próximo, com a evolução do próximo. Empatia. Sabe o que é empatia? Sentir o que o próximo tá sentindo. Sentir a dor, a felicidade. E aprender, mano, se ele pode mudar o teto da laje, se o vizinho também pode, eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Os vizinhos que não querem o meu sucesso. Não querem o sucesso do próximo. Mas esses vizinhos são os que não mudam, mano. Não conquistam. Sempre na mesma, sempre na mesma dívida. Sempre na mesma, na mesmice de sempre. Na mesma reclamação. Você passa às vezes com um carro legal, a pessoa fala, Pô, esse cara é mó malo, esse cara é mó deselegante, sabe, mó... E não viu a felicidade, não sente isso, tá ligado? Mas toda vez que passava uma motoca aqui, uma hornete, eu saia correndo. Caraca, mano, a hornete, mano, onde eu vou ter a minha? Na época dos estilos com o teto. Passava, eu, caraca, mano, onde eu vou ter o meu? Vai com Deus. Na época das Handevolver do Evoque. Caraca, mano, vai com Deus, nossa, carro top, mano, esse cara merece. Deus abençoa, mano, quem prospera a vida do próximo. Acho que isso é o começo do sucesso. Prosperar a vida do próximo. Mas, acho que esse raciocínio aí vai mudar a vida de muitos. Felicidade. Tá enchendo. Pronto, já, mas o macarrão tá feio.